Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva do ministro da Fazenda Guido Mântega sobre os resultados das contas nacionais do primeiro trimestre de 2013. Acompanhe. Do primeiro trimestre de 2013, o PIB cresceu 0,6% em relação ao quarto trimestre do ano passado. Mantivemos o mesmo ritmo de crescimento do quarto trimestre, que foi o melhor trimestre do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, tivemos um crescimento muito maior. Foi 0,1% no primeiro trimestre do ano passado e contra 0,6% deste trimestre. Portanto, a economia está, neste momento, num ritmo de crescimento de 2,2%. É importante ressaltar a melhora na qualidade do crescimento deste primeiro trimestre, porque ele foi puxado, sobretudo, pelos investimentos. Um forte crescimento dos investimentos é o que puxou o crescimento do PIB neste primeiro trimestre, o que significa um crescimento de qualidade na economia brasileira. Significa que os estímulos que nós temos dado para os investimentos desde 2011, 2012, estão surtindo efeito e o crescimento está crescendo fortemente. Então, o investimento deixou para trás o consumo, que cresceu menos neste primeiro trimestre. Temos que lembrar que este crescimento se dá num cenário adverso da economia internacional. A economia internacional ainda não melhorou e isto dificulta as exportações brasileiras, principalmente de manufaturados, que não cresceram. Nós tivemos, neste primeiro trimestre, uma retração das exportações e um aumento das importações. Como nós crescemos mais do que uma boa parte dos países, então significa que nós importamos mais e conseguimos exportar menos. Do ponto de vista da oferta, nós tivemos um crescimento da agropecuária de 9,7% no trimestre, que é um crescimento excepcional. Esse crescimento se deve, sobretudo, à recuperação em relação à seca do ano passado e se deve também a um aumento de produtividade da produção agropecuária brasileira. 9,7% trimestral anualizado dá quatro vezes isto. Então, dá uma conta boa. Então, há uma total recuperação da agricultura brasileira e também da exportação de commodities. Para esse segmento não existe crise, ou seja, a crise internacional não prejudica a agricultura porque ela exporta commodities de alimentos e, mesmo em crise, os países consomem alimentos. Então, a indústria cresceu 9,7%. Em compensação, perdão, a agricultura 9,7%. A indústria teve um crescimento negativo de 0,3%. Quem puxou para baixo foi a indústria extrativa mineral, que teve um crescimento negativo de 0,2%. E, em compensação, a indústria de transformação teve um crescimento positivo de 0,3%. Então, a indústria extrativa responde mais ao cenário internacional, a queda de preços dos produtos minerais no mercado internacional e a diminuição do volume exportado. E a indústria de transformação responde mais ao mercado interno. Então, ela está numa trajetória de recuperação. A construção civil também não teve um bom desempenho. Teve, no trimestre, um desempenho negativo de 0,1%. E os serviços tiveram um crescimento de 0,5%. Então, os serviços cresceram pouco neste trimestre e são os responsáveis por uma queda, por uma elevação não muito grande do PIB neste trimestre. Bom, do ponto de vista da demanda, o que a demanda, a despesa de consumo das famílias cresceu 0,1%, foi um crescimento pequeno. As despesas de consumo da administração pública cresceram 0% e o que sustentou a demanda foi a formação bruta de capital fixo, ou seja, o investimento que cresceu 4,6% no trimestre. Então, as exportações caíram 6,4% e as importações subiram 6,3%. Portanto, houve um vazamento externo da demanda brasileira que foi absorvida pelas importações. A boa notícia é que uma parte dessas importações foi de bens de capital para ajudar o aumento dos investimentos. Então, o que podemos concluir é que, finalmente, o investimento está reagindo aos estímulos que o governo vem dando nesses últimos anos. E é bom lembrar que o grosso dos estímulos do governo foi para o investimento e ainda não entraram em ação as concessões que vão elevar muito os investimentos no país. Entraram apenas um pouco concessões do setor aéreo, alguns aeroportos, mas todas as demais concessões, o grande programa de concessões que vai dinamizar ainda mais os investimentos no país, isso está entrando ainda em ação, estará entrando em ação nos próximos anos. Na comparação internacional, o Brasil foi um dos poucos países que manteve o nível de crescimento. A maioria dos países teve desaceleração de crescimento no primeiro tri em relação ao quarto tri, inclusive a China e outros países, mesmo países emergentes, como o México, tiveram uma desaceleração. O Chile também teve uma desaceleração. Nós tivemos um crescimento muito maior que os países da zona do euro, certamente. E os Estados Unidos foi um dos poucos países que teve um crescimento maior no primeiro trimestre do que no quarto. O crescimento dos Estados Unidos acho que foi de 0,5 ou 0,6 no primeiro trimestre deste ano. Então, na comparação internacional, eu diria que o Brasil está bem, mas, infelizmente, ainda não há a recuperação da economia internacional, que ajudaria o crescimento de todos os países. Então, esta é a análise que eu tenho do PIB do primeiro trimestre de 2013. Ministro, Luciana Ottoni, da Reuters. Bom dia, ministro. Por favor, uma avaliação do senhor, porque o PIB decepcionou os analistas, o mercado, todo mundo esperava mais. E a gente está aí com um crescimento que se mostra baixo, inflação alta. Queria pedir para o senhor o que o governo vai fazer agora para voltar a estimular a economia, principalmente setores como a indústria, que aí mantém essa situação ainda de crescimento baixo. Perguntaria para o senhor também, ontem, o Senado não colocou em votação duas medidas provisórias importantes para o governo, que é a 601 e a 605. Elas prevêem, inclusive, a questão da desoneração da folha de pessoal, que é uma medida importante para a economia. Queria ver com o senhor qual é a alternativa do governo, caso essas MPs caduquem. E, só para terminar, ministro, pediria ao senhor uma avaliação, porque depois do resultado do PIB de hoje, o mercado está invertendo as apostas sobre uma avaliação da alta da Selic. Que previam o 0,5 e agora estão indicando que isso tende a ser 0,25, porque uma análise de que o 0,5 poderia dificultar a recuperação da economia. Sei que o senhor não comenta decisões do Copom, não estou pedindo isso, mas se o senhor pudesse fazer essa avaliação de até que ponto seria melhor calibrar agora a política monetária para dar um incentivo para o crescimento. Obrigada, ministro. Bom, o governo não pretende implementar novas medidas de estímulo. Nós já fizemos várias medidas de estímulo. Do ponto de vista da taxa de juros para o investidor, ela é a mais baixa dos últimos tempos. Nós não pretendemos fazer estímulos ao consumo. O consumo tem que se recuperar a partir do dinamismo dos investimentos. O investimento vai dinamizar o restante da economia. E os estímulos ao investimento estão todos em cima da mesa, estão todos surtindo efeito e as empresas estão aumentando os seus investimentos. Portanto, não prevemos novos estímulos. Pelo contrário, nesse primeiro trimestre, até alguns estímulos foram retirados. Nós aumentamos algumas alíquotas IPI, como, por exemplo, automóveis, de modo que o consumo não deverá ser, digamos, o carro-chefe do crescimento na economia. Nós queremos que seja um investimento, nós queremos que haja uma recuperação da indústria e isso está em curso. Em relação às medidas provisórias que não foram aprovadas pelo Senado, a Câmara as aprovou, é uma pena, porque são duas medidas importantes. Uma delas é que permite um subsídio para diminuir, para não aumentar as tarifas de energia elétrica. O que eu posso dizer é que não haverá aumento de tarifa de energia elétrica, porque nós vamos usar outros instrumentos para realizar a manutenção da tarifa. Então, a tarifa de energia elétrica não vai subir, apesar do Senado não ter aprovado a medida 605. E também a medida 601 é aquela que faz várias desonerações, inclusive a folha de pagamento para o setor de construção. Nós teremos que verificar como vamos fazer para colocar em outras medidas aquilo que não foi aprovado nessa medida. Mas, de qualquer forma, isso traz um prejuízo para o setor produtivo e isso deve ser evitado. Bom, em relação à política monetária, a política monetária evoluiu muito no Brasil nos últimos anos. Nós não temos que olhar a taxa de curto prazo, porque isso é uma atribuição do Banco Central, é uma avaliação que o Banco Central faz, e eu não costumo comentar isso, mas a política monetária no Brasil, ela é favorável a investimentos e a atividade econômica. Maria Luísa da Brumba. Luísa? Ministro, bom dia. O senhor comparou o Brasil às outras economias, mas o dado anualizado do IBGE, e sem arredondamento, também mostra uma desaceleração. A minha pergunta é, o governo esperava isso, eu imagino que não, e como fica agora? O senhor falou que não vai ter mais estímulos, o consumo das famílias também vem desacelerando, o BC antes mostrava que subiria juros, o crescimento de 3,5% e 4% fica mais distante. Pergunta é, e agora? E também, se possível, o dólar estava batendo 2,08, como que o governo vê esse câmbio num cenário de inflação? Obrigada. Olha, o principal objetivo e a tarefa mais difícil quando a economia sofre uma crise que é mais externa do que interna, é a recuperação do investimento. Ele é o mais difícil, e isso está sendo obtido. Então, por isso que eu disse, a qualidade do crescimento é melhor, porque nós conseguimos finalmente despertar o investimento. E essa trajetória veio para ficar, ela deverá prosseguir nos próximos anos, principalmente porque nós ainda estamos com vários programas de aumento de investimento. O volume de investimento vai subir no Brasil, nós temos que fazer muito investimento em infraestrutura, isso está sendo planejado, e não haverá novos estímulos, porque os estímulos que já foram tomados, eles continuarão exercendo efeito. Então, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, ela, na verdade, entrou em vigor plenamente mais agora, em 2013. Ela começou em 2012, mas agora são mais setores que estão nessa desoneração, e eles começaram até essa desoneração em janeiro deste ano. E assim, igualmente, para outras medidas cuja eficácia vai se sentir, se fazer sentir ao longo do ano. Nós estamos fazendo, nós temos um programa de desonerações, que isto vai ter um curso, vai ser mantido, e isso continuará dando estímulos e aumentando a competitividade da economia brasileira. O movimento do câmbio é um movimento internacional, que à medida em que o FED começa a sinalizar que em algum momento poderá elevar as taxas de juros, isso fez com que já as taxas de juros relativas ao dólar se elevassem no longo prazo e a maioria das moedas está se desvalorizando. Isto não é uma preocupação para nós, pelo contrário, porque, havendo a desvalorização do real, nós ficamos mais competitivos em termos de exportação. Agora, eu quero deixar claro que não está havendo nenhuma intervenção do governo para que haja esta desvalorização. Está havendo uma flutuação do câmbio com a menor intervenção possível do governo, portanto, é o mercado que está, digamos, agindo nesse sentido. é um equilíbrio de mercado, isso é positivo e, como eu disse, favorece as exportações brasileiras, portanto, o equilíbrio da nossa balança de pagamentos. A desaceleração... Sim, bom, essas são casas para a direita da vírgula que o IBGE sempre revisa ao longo do ano, ele vai revisando esses dados. É aproximadamente a mesma coisa, não há essa precisão absoluta na primeira abordagem do trimestral, depois o IBGE vai aperfeiçoando. Então, eu considero que é o mesmo ritmo de crescimento do terceiro trimestre, que é bom repetir, é muito superior ao primeiro trimestre do ano passado. Então, nós começamos o ano de 2013 muito melhor do que começamos o ano passado. E se tivermos a mesma trajetória que o ano passado começou, 0,1, 0,1, 0,4 e 0,6, essa foi a trajetória do PIB trimestral. Se nós tivermos uma trajetória semelhante ao ano passado, estaremos bem e poderemos atingir uma taxa de crescimento satisfatória para o país. É um momento, mas, gente, por favor. É a Mariana da Folha. Bom dia, ministro. Primeiro, eu queria saber, havia uma previsão do governo de um crescimento entre 3 e 3,5 esse ano. Após o resultado do primeiro TRI decepcionar, vocês estão revendo esse número para baixo? Outra pergunta, sobre o câmbio. Eu entendo que é, sim, uma tendência internacional, mas há uma preocupação grande do governo com a inflação. Isso tem estado claro nas falas de diversas pessoas do governo. O Miro Bakeror falou ontem, o Tom Bini falou na semana passada. Então, esse câmbio mais alto traz uma preocupação para a inflação? É, terceiro. Eu acho que houve uma mudança aqui do discurso do senhor, porque em outras ocasiões o senhor falava que o consumo era muito importante, o crescimento dele, para estimular a produção da indústria, porque sem mercado o empresário não produziria mais. Esse discurso novo que o senhor adotou de que não vai estimular o consumo é um reflexo da inflação alta? O governo não quer mais estimular um crescimento muito forte do consumo, porque a inflação está preocupando? Por fim, eu queria voltar à questão da MP da energia elétrica, porque eu acho que gerou uma confusão de que a redução do custo da energia poderia estar ameaçada, poderia haver uma volta do preço em alguns casos. Então, eu queria só que o senhor explicasse de onde viriam esses recursos, então, já que o senhor garantiu que não vai haver uma reversão dessa queda do custo da energia. Obrigada. Bom, quanto à previsão, nós estávamos com uma previsão no orçamento para fins de dados orçamentários de 3,5%. Então, certamente nós vamos rever esse número quando fizermos o próximo relatório. Agora, eu não posso olhar só para o primeiro trimestre, eu tenho que olhar também para os trimestres sucessivos. Não podemos esquecer que nós já estamos no meio do segundo trimestre e os dados do segundo trimestre são muito bons, principalmente os dados de abril, que já estão fechados. Nós temos indicadores econômicos positivos, quase todos são positivos, por exemplo, o transporte de carga nas estradas, produção de papelão ondulado. Então, são os principais indicadores que mostram que a atividade econômica acelerou em abril e, provavelmente, em maio também. Nós temos também um cenário no mercado de capitais mais positivo, nós tivemos vários IPOs, nós fizemos captações importantes a taxas mais baixas, o que demonstra que a confiança está melhorando na economia brasileira, o investimento externo direto nos primeiros quatro meses foi 19 bilhões de dólares, um dos maiores do mundo e, portanto, isto vai ajudar a estimular a economia. A captação de recursos das empresas no exterior indo bem, a Petrobras captou 11 bilhões de dólares, o BB Seguros fez também uma abertura de capital de 11,5 bilhões de reais, é o maior IPO do mundo realizado em 2013, então o mercado está vendo de forma mais positiva. Se nós olharmos a Bolsa, a Bolsa brasileira, principalmente no último mês, teve um comportamento muito bom, em alguns momentos até melhor do que em outros países, o ambiente econômico está melhorando no país. Então, dados econômicos e dados financeiros. Vamos rever o 3,5 bilhões no relatório bimensal e certamente será para baixo. Agora, além disto, em relação ao câmbio, o câmbio não é utilizado para combater a inflação. Essa política para combater a inflação, existem outros instrumentos que não o câmbio. Então, o câmbio é um câmbio flutuante, como nós temos insistido, e, nesse momento, o câmbio da maioria dos países, exceto os Estados Unidos, está se desvalorizando em relação ao dólar. É um movimento internacional. Então, não há por que sermos diferentes. Em relação ao consumo, é claro que o consumo continua muito importante e ele vai continuar crescendo no país, só que ele está crescendo a taxas menores do que ele cresceu no passado. Em 2010, por exemplo, a PMC, que é o consumo varejista, chegou a crescer 14%. Aí, depois, baixou para 10%. Hoje, está crescendo a 6%. Então, 6% anualizado é um bom número, embora na margem tenha decrescido um pouco nesse primeiro trimestre. Então, nós continuamos ainda com um bom nível de consumo no país, mas não foi ele que puxou o crescimento neste primeiro trimestre. E nós sabemos que o melhor dinamizador da economia é o investimento. É preciso que haja investimento e o próprio investimento estimula consumo, porque as empresas estarão contratando, fazendo obras, serviços, contratando mão de obra e isto mobiliza toda a economia. E, finalmente, em relação à MP da energia elétrica, o que muda é o seguinte. Essa MP autorizava a conta de desenvolvimento energético a financiar, a dar um subsídio para impedir o aumento da tarifa de energia. Isso será feito da mesma maneira, nós vamos ter que antecipar isto, etc. Então, dentro da lei, nós estaremos fazendo a mesma coisa com mais dificuldade. Evidentemente, teria sido muito melhor que o Congresso tivesse aprovado, mas o que eu posso garantir para o consumidor é que não haverá aumento da conta de energia elétrica em função desta medida provisória que não foi aprovada. Por favor, a penúltima pergunta é da Marta Beck, de O Globo. Bom dia, ministro. Eu gostaria que o senhor comentasse, então, qual é a solução que o governo pretende dar para a MP 605? Porque tem desonerações da Folha que estão em vigor e, se vocês tiverem que editar uma nova medida provisória, vai ter uma noventena em que eles não vão poder se beneficiar da desoneração da Folha. Se tem uma solução que vocês já encontraram para isso, e eu queria saber o seguinte, se o senhor conversou com o presidente sobre esse resultado e se isso estava dentro do que vocês chegaram a falar com ela, conversaram, enfim, decepcionou muito, que cenário o senhor pode dar? Bom, em relação à desoneração da Folha, nós deveremos colocar como emenda essas medidas que não foram aprovadas, provavelmente nas 609, nos 610, que já está em tramitação. Então, vai atrasar um pouco, mas eu acredito que o Congresso não vai deixar de aprovar uma medida de redução de custo de tributo para a indústria brasileira. Em relação à noventena, a noventena vale para um aumento de tributo e não para redução de tributo. Então, nós podemos colocar em vigor imediatamente a parte de desoneração e respeitar a noventena para o tributo sob faturamento. Então, isso também é equacionável. É claro, é pior do que seria, dá um trabalho adicional, mas nós vamos equacionar. A presidenta ficou muito satisfeita com o resultado do investimento e, se não me engano, todo mundo falava que era importante que o investimento retomasse no Brasil. Inclusive, vocês, eu lia no jornal, no noticiário, que era muito importante para o país a retomada do investimento, que estava fraco no ano passado. Então, isso está ocorrendo, isso significa um crescimento de qualidade e a presidenta ficou satisfeita com este resultado. A última pergunta, ministro, é do João Vilaverde, do Estado de São Paulo. Bom dia, ministro. São três perguntinhas muito pontuais. Sobre o aumento do investimento nesse primeiro trimestre, ele ficou muito concentrado, ministro, na questão dos ônibus e caminhões, quer dizer, na questão de transporte, ou ele ficou mais disseminado na economia como deseja o governo? Se não, isso é algo que está no cenário? Quer dizer, a partir de agora isso vai se disseminar? A segunda questão é sobre o fato de a gente estar entrando num ano que o senhor acabou de dizer que o PIB deve ser revisto muito provavelmente para baixo, digamos para 3%, apenas como figura de pergunta. A gente está caminhando pelo terceiro ano consecutivo de um PIB que é no máximo 3% e com a inflação sempre testando 6%. Foi 6,5% em 2011, 5,9% em 2012 e esse ano ela está nesse patamar. Queria um comentário do senhor sobre, enfim, sobre esse panorama que a gente está vivendo agora. E a terceira questão, ministro, é sobre inflação propriamente dita. Ela aponta finalmente para uma queda, dado todos esses estímulos que o governo tem dado, via investimento e via crescimento econômico, isso tende a efetivamente diluir? Obrigada. O investimento não está concentrado em vendas de caminhões e ônibus. Isso esteve em janeiro, fevereiro e março, disseminou-se por setor de máquinas, equipamentos, máquinas agrícolas, etc. Então, nós podemos dizer que está disseminado, sim. Basta ver o consumo aparente de máquinas e equipamentos. Esse é um dado que nós temos, que vocês têm acesso. Então, poderão ver. Se não me falha a memória, é coisa de 9,7% de crescimento no trimestre de consumo aparente de máquinas e equipamentos. Então, isso é disseminado o crescimento dos investimentos. E, repito, ainda não entraram em vigor as concessões que vão elevar muito esses investimentos. Nós temos dados também de financiamento do BNDES, que o BNDES é o principal financiador da aquisição de máquinas e equipamentos. Os financiamentos estão aumentando, sim. Ou seja, os empresários estão aproveitando o custo baixíssimo do investimento hoje no Brasil, principalmente financeiro e tributário, e estão indo às compras, estão realizando até, às vezes, antecipando o investimento, o que dá uma dinâmica para a economia brasileira. A segunda questão, em relação ao PIB, nós temos que ter em mente o seguinte, o PIB, em relação ao ano passado, está acelerando. Ele não está desacelerando, está acelerando. O ano passado começou com 0,1%. Foi o momento em que a crise internacional se agravou. Então, nós estamos saindo do patamar maior do ano passado. O ano passado é o nosso piso deste ano. Então, nós poderemos ir daqui para mais, está certo? Então, nós começamos o ano muito melhor do que o ano passado, significa que o crescimento este ano certamente será maior do que o ano passado. Em relação à inflação, a inflação está caindo, principalmente a inflação de alimentos, a maioria dos alimentos está reduzindo o preço, os preços dos alimentos estão sendo reduzidos, principalmente carne, principalmente gêneros de primeira necessidade, não é? Não por causa da desoneração que nós fizemos, mas é porque é o ciclo mesmo de alimentos. Agora começa a safra e nós estávamos entre safra e com a safra há uma grande oferta de produtos agrícolas que estão entrando no mercado. Então, daqui para frente haverá uma redução de preço de alimentos e que vai gradualmente reduzir a inflação no país. Obrigado a todos. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.